Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com um vídeo de comprinhas. Eu tinha falado que não ia mais fazer estoque de fralda, que eu só ia comprar a fralda que tivesse, assim, lançamento, né, ou se realmente houvesse uma necessidade. Então, esse mês, né, foi o mês aí das novidades de fraldas e as compras foram até poucas comparado ao mês passado, eu tava dando uma olhada e acho que vocês estão bem felizes, né, com as loucas das fraldas aí, tá bom? E quem quiser mandar o pix aí, eu tô aceitando, porque não é fácil não. Ó, é, vou mostrar os produtos e aí vou fazer nos comentários, tá? Produtos necessários aqui, ó. Comprei a pomadinha da Veleda Baby, eu tinha dito que a minha, quando acabasse aquela desitinha, eu ia pegar uma Veleda, então eu peguei, ainda tá lacrada, assim, ainda não abrir, tá? Que ainda não estou utilizando, por quê? Porque as doidas das fraldas acharam essa pomada aqui, eu achei e dividi com a Andressa. Nós pegamos um pacote com três, depois eu ponho a foto aí e o valor pra vocês, ó, pomadinha Mary Gold Baby Premium. Então, a gente pegou pra testar, é muito baratinho e saiu, acho que, quatro reais, né, a pomada. Então, como a Isabela é um bebê que não assa mais, a gente pegou pra testar, mas eu, eu confesso que as três primeiras vezes que eu passei, eu tive muito medo de dar assadura, porque é cor de louco, né? Então, é, depois eu faço resenha pra vocês, tá? Dessa pomada aqui, ó, já tá na metade, quase na metade, tá bom? Comprei pro João esse setafio, peguei da Andressa, eu já tinha mostrado ele no vídeo de atualizados, mas aí como apareceu no de compras, tô mostrando pra vocês agora, comprei dela, nem lembro mais o valor, depois eu pergunto pra ela e tem que pagar ela ainda, né? Ó, peguei esse Nides Beauty, que é o creme com ureia 10%, a farmacêutica, eu peguei na Drogazil, tá? A farmacêutica falou que esses, que os médicos já tinham passado pro João, esses hidratantes de ureia, 3%, e aí eu tinha visto esse de 10% na Amazon, fiquei curiosa, perguntei pra farmacêutica, e ela falou que o de 10% é mais concentrado, quer dizer que tem 10% de ureia na composição desse produto, então ele é mais hidratante do que o de 3%, e realmente assim, tem dado um alívio gigantesco pro João, tá? Porque nesse inverno, essa dupla aqui, agora no fim do inverno, foi maravilhosa, o da Bepantol também é muito bom, mas não tava dando conta, tá? E eu acho que a calça dele da escola, que tá judiando, porque a calça não é de algodão, e aí tá atacando muito o dermatite dele. Peguei esse termômetro da Getec na Drogaria São Paulo, não lembro o valor, se eu achar eu ponho, se não, vai ficar pra próxima. É, ponta flexível, ó, a gente sempre tá postando ele também na Amazon, como eu tava com pressa, porque a Isabela sumiu com o termômetro, então eu tive que comprar esse aqui na farmácia, urgente, tá? Depois eu achei o termômetro, tava dentro de uma sacola de fralda que eu vendi, e o termômetro foi embora. Então, só tenho esse agora. Prontinho. Então, vamos pras fraldas. Essa compra aqui foi necessária pra mandar pra creche, pra Isabela, fralda, fralda de fita, que a creche prefere. Aí, eu tinha mostrado no vídeo de atualizados, que eu ia mandar essa daqui, da Pampers, é, Super Sec. Ia mandar, eram 40 unidades, que eu troquei com a Mariana Gusmão, tô mostrando pra vocês, acabando essas aqui, eu ia mandar essas. Só que eu acabei comprando, achei essa daqui, a Ever Baby, e eu comecei a mandar agora, ó, já tô utilizando, tá, ó. Quando chegar mais pra frente, eu falo pra vocês, não tô fazendo muitos testes ainda não, tô só utilizando de boa, tá? Essa pentes aqui, ó, da Ever Baby, eu ganhei da Andressa, ela me deu, pra eu fazer vídeo pra vocês. Tinha uma formiguinha aqui no pop, te tirei, né? Pronto. Então, eu ganhei essa pentes aqui, eu usei uma unidade, gente, e aí eu preferi guardar, porque ficou estranha, tá? Agora, fala pra mim. Se vocês quiserem, comenta aí, tá? Que vocês querem também, ó, um vídeo sobre a Ever Baby Pants, tá? Do pacote vermelho. Aí, comprei a última novidade aí do canal, Baby Sec Premium Shortinho, também estamos usando, ó, estamos testando aí, tá? Logo, logo vai sair resenha, acho que vai ser a resenha mais relâmpago que vai ter no canal. Mas já saiu uma resenha. Peguei a Pampers Pants Ajuste Total, já fiz resenha com teste, tudo, tá? Em breve eu vou fazer um vídeo que o pessoal tá pedindo, outro vídeo. E pegamos a Pampers Premium Care Pants, que é as duas, né, ó, a noturna e a outra, a já da estampa nova, tá? Então, já as duas aqui já tem vídeo no canal, individuais, resenhas individuais. O pessoal tá pedindo muito uma batalha com as duas, pra saber qual das duas é a melhor. Eu já sei qual é, mas eu vou fazer o vídeo sim. Inclusive, eu tenho um vídeo bem bravo pra fazer com relação a essas fraldas. Então, aguardem aí que logo, logo também vai sair, tá? Se inscreve no canal pra você não perder esse vídeo. Então, tem mais produto pra chegar, é porque não chegou. Geralmente eu gosto de gravar no dia 26, tal, né, mas não chegou os produtos, já gravei logo o vídeo de compras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal pra você aproveitar as resenhas, novidades aí, e deixe seu comentário, tá? Principalmente se você quer o vídeo sobre essa pentes aqui, tá bom? Então, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!